Será que vale a pena comprar o pacote de bebidas da Costa Cruzeiros agora para a temporada brasileira 2023-2024? Tudo tem que ver o quanto que você consome, por exemplo, no dia de navegação, quanto que você consome no dia em porto, porque dia de navegação você passa maior tempo no navio, então você consome mais bebida. Dia em porto você vai estar só à noite, se você sair do porto. E dia de embarque e desembarque você consome só na metade do dia. Então você tem que fazer essa conta e ver as possibilidades de ofertas de pacote de bebidas que a Costa tem, que é a que mais tem ofertas. Então eu juntei tudo nesse vídeo aqui e no final vou mostrar para vocês um cálculo que eu faço para você ver se vale a pena você comprar o pacote de bebidas da Costa Cruzeiros ou não. Salve Marujos, aqui é o Bernardo. Fui tripulante de diversas companhias de cruzeiro, naveguei por todos os sete mares, sou autor do Guia de Cruzeiros e Posto Brasil, publicado pela Folha de São Paulo, e agora estou com a agência de viagens especializada em cruzeiros marítimos. Zarpou! Salve Marujos, tudo bem? Bernardo da BP Cruzeiros.com, onde você compra seu cruzeiro com o menor preço garantido e você ganha um super bônus, que é o pacote de prêmio de alimentação em suporte WhatsApp para você embarcar tranquilo, seguro e economizando de montão. Então Marujos, hoje eu vou falar para vocês tudo relacionado ao pacote de bebidas da Costa Cruzeiros, quando comprar, quando é que é mais barato, quando é que é mais barato, e a principal dúvida, né? Vale a pena você comprar o pacote de bebidas? Então, vamos lá! Então o primeiro pacote de bebidas que eu vou apresentar para vocês é o My Soft Drinks. Você vai estar à disposição de comer café, sucos, refrigerantes e coquetéis não alcoólicos, tá? Bebidas sem álcool. Então, tanto para adulto quanto para criança. E depois, na sequência, você tem o pacote My Drinks. O My Drinks, gente, o que tem incluso nele? Tem cafés especiais, água na garrafa, um por dia, por pessoa, seleção de vinhos na taça, refrigerantes, cervejas, vai ter bebida de dose, coquetéis com álcool e sem álcool, ok? Então, isso tudo vai ter no My Drinks. E o My Drinks, você adquire ele a parte quando você compra a experiência economy da Costa Cruzeiros. Aí depois, o outro pacote é o My Drinks Plus. O My Drinks Plus é quando você compra o seu Cruzeiro, você compra uma suíte, e aí você tem de graça ali, incluso, o My Drinks Plus. Que aí você tem os cafés especiais, a água, garrafa de meio litro, ilimitado. O My Drinks é uma só por dia, esse é ilimitado. Aí você tem seleção de vinhos na taça, tem refrigerantes e tem também opções a mais refrigerantes, né? Você tem cervejas aí, já tem a Heine, que é a Corona e a Max, ou seja, as cervejas importadas, né? E aí também tem drinks alcoólicos, de drinks em doses premium, né? E também, claro, os coquetéis não alcoólicos. E também o My Drinks Plus, como você vai estar na suíte, você vai ter acesso ao frigobar. E também o lançamento para essa temporada agora, que fica metade do preço, quando você comprar, se você bebe sua cerveja, não precisa de comprar o pacote de bebidas, você tem Minha Cerveja. Minha Cerveja foi uma sacada genial da Costa Cruzeiros, que você vai pagar R$110,00 por dia, por pessoa. Claro que todo mundo está viajando com você, tem que comprar esse pacote, tá? E criança também compra o pacote, mas é claro, sem álcool. E inclui também água, fica metade do preço se você comprar o pacote completo My Drinks ou My Drinks Plus. Vale super a pena. Ah, e esse pacote My Beers vai estar disponível, estava disponível só a final de julho, e agora estenderam para até dia 25 de agosto. Agora, detalhes importantes é que esses pacotes de bebidas, geralmente não deixam você consumir sua bebida alcoólica nos restaurantes temáticos, tá? O Arquipélago e o Casanova, tá? Além de outros também, mas quando eu estive no Tapanhaque, eles estavam servindo do mesmo jeito. Então sempre tem essas mudanças de uma temporada para outra e do destino para o outro. Então qualquer coisa ali você pergunta, mas a grosso modo, via de regra, não é permitido você consumir suas bebidas do pacote de bebidas num restaurante temático. Você já teve essa experiência? Me conta aí. Agora, se eles autorizarem a você beber bebidas do seu pacote de bebidas, vai estar um pouco limitado ali, porque o bar do restaurante temático é limitado, não vai ter todas as opções de bebidas que um bar, Nenonaví, oferece. Então fique antenado em relação a isso também, para a gente não ficar exigindo coisas que a pessoa não vai ter como te servir. E uma breve pausa para te apresentar todos os descontos dos cruzeiros, porque a gente especializado em cruzeiro faz cotação diariamente e a gente consegue inserir de 2 a 3, ou até mesmo, às vezes, 4 descontos numa reserva só. E esses aqui são descontos, tem desconto sênior, infantil, segundo hóspede, terceiro e quarto hóspede, também pode ser grátis ou pode ter 50 ou 33% de desconto. Tem desconto fidelidade, tem bingo, cabine garantida, baixa temporada. Então que tal? Clica aqui no link, se você quiser uma cotação, que a gente manda a cotação e você vê quais descontos que a gente inseriu para você. Outra regra dos pacotes de bebidas é que todo mundo que está viajando junto, não necessariamente na mesma cabine, mas que estão viajando juntos, ou seja, as reservas estão linkadas, vocês estão reservados no mesmo turno de jantar, vocês todos comprou, uma pessoa comprou o pacote de bebidas, seja o My Drinks ou o My Drinks Plus, todo mundo vai ter que comprar o mesmo pacote. Claro que as crianças vão ter o My Soft Drinks, que é correspondente para quem não consome ou não é autorizado a consumir bebida alcoólica. Isso é via de regra. Toda a companhia de cruzeiro é assim. Porque senão a pessoa compra o pacote de bebidas e passa a bebida para todo mundo. Agora, se você não comprou uma suíte, porque quando compra suíte, pega o My Drinks Plus. Eu tive até essa questão com alguns hóspedes na temporada passada, que eles queriam a Heineken na Long Neck. Era uma coisa assim, lógico que a gente não deve ficar preso a esse detalhe aqui, porque as coisas podem mudar. E aí eles queriam, poxa, eu queria fazer o upgrade do pacote de bebidas, porque no My Drinks só estava tendo o Shopping Heineken, e a pessoa queria Long Neck Heineken. Mas claro, você vai a bordo, você pode fazer o upgrade do pacote de bebidas. Isso é até mesmo para outros companhias de cruzeiro. Mas no caso da MSC, você vai estar em uma cabine normal, que não tem um minibar. Então você vai ter essa diferença. Então é uma coisa que você já tem que decidir logo, já comprar a suíte, porque inclui também o minibar. Com o upgrade, não vai incluir o minibar, e você vai pagar a mesma coisa. Então, a compra do My Drinks Plus só acontece na venda da cabine suíte, e também a bordo você pode fazer o upgrade. No login ou via telefone na Costa Cruzeiros, você não consegue fazer o upgrade ou comprar o My Drinks Plus, separadamente, que você tem que comprar a suíte. Agora vamos lá, sete diferenças dos pacotes de bebida My Drinks para o My Drinks Plus. A primeira diferença é que a garrafa de meio litro de água que está incluso, no My Drinks é uma garrafa por dia, e o My Drinks Plus é ilimitado. Sucos de fruta da marca Lusa, L-O-Z-E-A, Sotra, incluso no pacote My Drinks Plus. Cervejas Long Neck, como eu falei, se você é amante de cerveja Long Neck, você só toma e só gosta assim, você só encontra e só tem disponível no My Drinks Plus. Coquetéis, premium e também destilados premium, por exemplo, um whisky Red Label, para um 12 anos Black Label, aí você também só tem no My Drinks Plus. No My Drinks você tem outros drinks também, como o bojito, caipirinha, etc., mas não com um destilado, a diferença, por exemplo, de um Smirnoff para uma Absolute. E a outra grande diferença também, como eu falei para vocês, no My Drinks Plus tem o mini bar, quando você compra suíte, quando você faz upgrade não tem, cuidado com isso que eu vou repetir várias vezes aqui ainda, ok? E uma breve pausa, você que está gostando do conteúdo desse canal, muito simples para você receber todas as novidades, é só você se inscrever no canal com o sininho ativado. Agora, uma grande sacada da Costa Cruzeiros, que é a única companhia de cruzeiro que tem, são os pacotes individuais. Por exemplo, de cor eu sei que tem sempre o de 20 chopes, então, por exemplo, eu não consumo muita cerveja, muita bebida alcoólica, então, para mim, vale super a pena eu comprar, por exemplo, 20 chopes, ou então, X números de latinhas de refrigerante, X números de pacotes de água, tem garrafas, pacotes de vinho, então, a Costa Cruzeiros é a única que oferece, ou seja, eu acho muito bom que fica flexível, né? Agora, mas a grande questão é, vale a pena você comprar o pacote de bebidas? E é por isso que nós nos envolvemos, né? Quando você compra o cruzeiro com a gente, você ganha a calculadora, ó, inclusive, o que a gente está tentando chamar de calculadora de birita. Qual o nome que você sugere para essa calculadora? Ela faz parte do nosso pacote prêmio de orientação e suporte, e ela simula, exatamente, você coloca lá o seu consumo, o que você acha que você faz no dia de navegação, no dia de porto, e calcula para todos os hostes, e sai aqui embaixo, ó, o valor completo por cabine, e tem diversas moedas, e tudo, a base de cálculo, são dos preços das bebidas vendidas a bordo, quando disponível, né? Quando está disponível, a gente coloca um valor aproximado, mas é muito legal, que vai te ajudar a canalizar de montão. Você ganha isso, quando você compra o cruzeiro com a gente, que é o mesmo preço da companhia de cruzeiro, ou então você pode comprar o pacote silver de orientações e suporte. Tem os dois links aqui na descrição do vídeo, para você comprar o cruzeiro com a gente, ou comprar o pacote silver, e ganhar essa belezura aqui, que você com certeza vai economizar muito mais do que o valor que você vai pagar, para ter todas as orientações completas do seu cruzeiro. Agora, quando comprar o seu pacote de bebidas, e o que você tem que estar antenado? Quando você compra o seu pacote de bebidas junto com o cruzeiro. Então, vamos supor, você comprou o My Drinks, o My Drinks Plus, você vai poder parcelar junto com a compra do seu cruzeiro, e até 12 vezes, tá? Agora, se você não comprou ali, aí você, porque você pode comprar pelo mesmo preço, no login da sua reserva, tá? Não o Plus, o My Drinks. Aí você vai no login da sua reserva, você pode comprar, mas as compras ali, elas, é que lá a Costa fez um esquema, que é uma reserva que você está fazendo. Mas só você vai poder pagar, quando você estiver a bordo, tá? Então, você faz a reserva do pacote de bebidas que você quer, e a bordo você paga. E você não pode parcelar. A não ser que você ligue para a Costa Cruzeiros, que é um parto, demora muito, né? Atendimento 0800, e aí sim você vai poder parcelar. Agora, 5 dias antes da data do seu embarque, mais ou menos aproximadamente, não vai estar disponível para você fazer compras, não só do pacote de bebidas, mas qualquer outra coisa, e isso é válido para geral, tá, gente? Não é só a Costa Cruzeiros, não. Agora, você vai ter a opção também de você comprar o seu pacote de bebidas, esses todos que eu falei a bordo, claro, mas é mais caro, e você paga a taxa de serviço. Tá ok, Marujos? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta para mim aí, qual o seu perfil, né, Bernardo? Você sempre compra o pacote de bebidas, ou você está na dúvida, e gostaria de ter a calculadora de Iberita para ver o tanto que você vai economizar com bebidas a bordo. Valeu, Marujos! Até!